Também chip. E aí, gatinha, lembra de mim? Xexexa? Meio quítica. Catexista. Oi, xexexa, vou chamar você de xexexa. Ah, aqueles meninos lá estavam com você, né? Sou mentirosa. Que menino estava comigo? Você é safado, cara. Por que é esse que estava um pouco anual de barra? Eles me sequestraram. Eles me sequestraram? Aham. Me sequestraram, botaram a arma na minha cabeça, pedindo de me esculachar. Que isso, Adriele? O que a gente fez isso com você? Fala pro vovô. O corno do meu ex estava lá. Ela é a Adriele? Não, eu sou Ludmila. Ludmila. É a Adriele. Ah, ela queria fazer de maluca. Ah, eu quis dizer, eu quis dizer. Arielle, eu disse Arielle. Ludmila, Arielle e Pereira da Silva. É a Arielle. Você tá confundindo aí, viu, amigo? Eu disse que é a Adriele. Eu disse que é a Adriele. Eu disse que é a Adriele. Você tá confundindo no ouvido. É, tira da boca e do ouvido, vai. Ô, velho, eu tava mais dela, velho, na hora que eu te falei o trem. Eu tava mais dela. Tadido, Chechecha. Eu não consegui salvar você. Desculpa. Vocês conhecem meu amigo Bochecha? Ele é muito gente boa. Conheço. A gente tava saindo. Encontro. Eu amo Bochecha. Ela me deu um beijo na boca. Ai, você tá aumentando. Aham. Que língua, cara. Ela foi a língua do meu pingelo, cara. Tá maluco. O que é isso? O que é isso? Foi ali agachante, cara. Ele botou a língua quase que o carro. Meu Deus. Mente que nem sente. O que é isso? Nem por comitê. Não, foi bom. Foi ótimo. Agora, se você quiser ser um namorado dela, O que é isso aqui? Ela deve tá sendo um namorado dela. Meu imbido, o Anu do reto tá. O cara deve tá mentindo. Pede o número dele. Número de quem? Pede o número dele. Número de quem? Fica ele. Oi. Desculpa. Me usa o tempo. O que foi que aconteceu aí? Aí ela beijou minha boca. Ela foi tão gosa. Mentira, velho. Mas foi lentamente ou foi rápido? Foi devagarzinho. Igual de novo. Vai gostar de sair. Vai gostar de sair. Vai gostar de sair. Ai, 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 ai. Ela fez assim, mas eu, cara. Que mentira. Vai acabar a amizade, viu? Vai acabar a amizade, viu? Vai acabar a amizade, viu? Ela beijou minha boca de novo. Esse cara vai ficar bem lá. Eu gemi pra ela, cara. Tá viajando. Não, pode contar mais. Eu tô ouvindo aí. Ai, meu Deus. Para, doutor. Tira o dedo da minha bunda, cara. Você tá pondo os dois. É só um devagarzinho. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus da minha bunda, bem forte. Eu pare, tarar, tarar, tarar. Eu falei pra ela. Oi? Ai, ela foi e falou assim. Você acha que é muito na minha moto ali? Vamos dar um rolé. Ai, foi na hora que o marido dela saiu de moto atrás de nós. Um gol, dois e oco plantando bala nos caras. Ai, depois os caras sequestrou ela. Oi, ela falou com o namorado dela sequestrou ela. Não, ex, embuste. É o ex, embuste dela lá. Ele veio, ele veio. Qual que era o nome do ex? Ele veio com os amiguinhos, porque ele não aguentou sozinho comigo. Oi, eu comecei a pôr no galho de bala. Cara, eu ranquei aquele oitão meu, aquele canela seca que você me deu, aquele ferrujado. Eu comecei a meter bala na cara dele, cara. Ai, foi mesmo. Ai, esse aqui carro é uma moto, esse aqui é ruim de pilhota. Ah, não, não me jogaram pra cima não, né, de carro. Bom fingir que a gente não voou. Ai, exato, pelo nó, na verdade. Sim, eles fecharam e atrapalaram. Eu dei um tiro, acho que eu derrubei um, e ai, eu acho que depois eu não me lembro de mais nada. Bom de vir ainda, consigo derrubar um. Isso daí foi quando, isso aí? Isso foi há uns 45 minutos atrás. É, por aí. Uma hora, mais ou menos, atrás. É porque ela me chamou pra sair, ela me chamou pro encontro, cara. Não, você que implorou pra sair comigo. Não, na verdade eu te mostro a minha casa, minha casa é blue, e você foi lá, ficou me interesseira, né? Que mentira, que mentira, que mentira. Que mentira. Ela é interesseira? Você implorou, só faltou beijar meu pé pra poder te dar atenção. Eu falei assim, eu falei assim, doutora, vamos ali no meu barraco. Obrigada, Lori, obrigada, Erika. A minha é uma mansão, a minha mansão é blue. A ela é séria, né? Boa noite, pata. Boa noite, legal. Boa noite, legal. Muito mentiroso. Tá bom, meu amor. Boa noite. Não vou dar, porque eu não soube. Eu vou perder um trenzão dele. Não vou dar, porque eu não soube. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto